Novena de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Orações Preparatórias Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo concedei-nos amar, no mesmo Espírito o que é reto e gozar sempre a sua consolação Por Cristo, Senhor nosso. Amém Ó Virgem puríssima concebida sem pecado desde o primeiro instante, toda bela e sem mancha Ó Gloriosa Maria, cheia de graça e Mãe do meu Deus Rainha dos Anjos e dos Homens Humildemente vos venero como Mãe do meu Salvador que, sendo Deus, me ensinou com sua estima respeito e submissão a vós a honra e a homenagem que vos devo prestar Dignai-vos acolher-me a mim, que nessa novena a vós me consagro sendo vós refúgio seguro dos pecadores arrependidos Tenho razão para recorrer a vós sendo Mãe de Misericórdia não podeis não vos compadecer de minha miséria Sendo, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança não podeis não vos agradar da tenra confiança que eu vos tenho fazei-me digno de chamar-me vosso filho a fim de que possa dizer com confiança Mostrais que sois minha mãe Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Quarto dia Ó Imaculada Virgem Maria Espelho de pureza Encho-me de sumo gozo Ao ver que vós Foro infuso desde a vossa conceição Os dons mais sublimes E perfeitos de virtude E também todos os dons do Espírito Santo Dou graças E louvo a Santíssima Trindade Que vos favoreceu com estes privilégios E vos suplico Ó Mãe Benigna Que me cansais a prática da virtude E a graça de tornar-me digno De receber os dons e as graças do Espírito Santo Em seguida Em seguida reza-se o hino Toda bela sois Maria Toda bela sois Maria E sem a mancha original E sem a mancha original Sois a glória de Jesus além Sois a alegria de Israel Sois a honra do nosso povo Sois a advogada dos pecadores Ó Maria Ó Maria Virgem prudentíssima Mãe clementíssima Rogai por nós Intercedei por nós Ao Senhor Jesus Cristo Em vossa conceição Ó Virgem Foste imaculada Rogai por nós Ó Pai Cujo Filho Destes a luz Oremos Ó Deus Que pela imaculada conceição Da Virgem Maria Preparaste uma digna morada Para o vosso Filho E em atenção aos méritos futuros Da morte de Cristo A preservaste de toda mancha Concedei-nos Por sua intercessão A graça de chegarmos Purificados juntos de vós Ó Deus Pastor e guia De todos os fiéis Olhai propício Para o vosso servo Que constituístes Pastor de vossa igreja Dá-lhe Nós os pedimos Servi por palavra E exemplo Aqueles a quem governa Afim de alcançar A vida eterna Com o rebanho Que lhe foi confiado Ó Deus Nosso refúgio E fortaleza Ouvi as piedosas súplicas De vossa igreja Vós que sois O autor da piedade E concedei-nos Alcançar Eficazmente O que com confiança Vos pedimos Por Cristo Senhor nosso Amém Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rogai por nós Água É Água São Água É Água Percebo Água É Água